Cine saiu o queridômetro, é o queridômetro, Gisela agora tá em primeiro lugar, Tiago Servo foi pra segundo, Daniel Touco foi pra terceiro, Sandra, ó a Sandra ganhou aí o amor da galera, tá em quarto, Ricardo, o que é que o Ricardo tá fazendo aqui gente, não sei, Fernando Medrado também, eu não sei o que é que ela tá fazendo aqui, Vitória também não sei o que é que ela tá fazendo aqui, Natália, Alexandre Suíta, Júlio, o Daniel e o Gabriel foram lá pra baixo, preferidos em a grande canquilla, nossa o Gabriel tava em quarto, desceu lá pra baixo e Murilo o último, mas acredito que isso vai mudar depois do que rolou hoje, né, mas a Sandra tá aqui ó, um, dois, três, quatro, quarto lugar, Sandra, ó, deu de sexto pra quarto, e o Gabriel desceu, muitas colocações foi pra o penúltimo, penúltimo, ele tá perdendo pro Ricardo, cara, ele tá perdendo pra Vitória, pra Nishimari, pro Alexandre, Suíta, o Gabriel tá lá embaixo, e aí galera, vocês gostaram desse queridômetro ou você discorda totalmente, esse queridômetro tá votalhado, tá, tá aí ó, Gabriel aqui, até agora eu tô sem entender porque o Gabriel tá aqui, porque ele sempre fica aqui em cima, ah, mas é o de hoje, né, de tal forma amanhã acho que muda, amanhã eu posto mais outro queridômetro, deixa seu comentário aí por favor, o que você acha desse queridômetro.